olá meus amigos mais uma vez aqui trazendo um pouco aqui do da minha criação de tilapa em casa né galera e todos sejam bem vindos é quem ainda não é inscrito se inscreva no canal é deixa o joinha aí pra dar uma força beleza é trazendo mais um pouco que da minha criação de tilapa no quintal de casa né como eu falei é mostrando as sampietas aqui é doido pra minha água ficar verde mas até agora eu vou ter que tirar ela de silk lá do do filtro né porque não tá deixando a água ficar para criar o fitoplâncton né que tá parando tudo na tela e com a água verde aí fica até melhor para mim porque eu não fico o tempo todo em casa é isso aí vai me ajudar mais com na questão de alimentação né quando eu não tiver para jogar a ração durante o dia é parte do dia elas vão vai ter o que alguma coisa de alimento né então é por isso eu gosto mais de trabalhar com a água verde e voltar lá no tanque do espirarucu é com as com os pangácio e as tambaqui é água cristalina é legal para a gente tá tá vendo ver os peixes tal só que aí na minha questão eu eu quero mais para comércio então é quanto mais rápido elas desenvolver melhor vai ser para mim né e para o meu custo também é essa estilapa aí eu achei bem legal meu pé de manga aí manga maçã sei se alguém aí tem em casa mas é uma das melhores mangas e eu já comi né vou mostrar aqui galera o tanque onde tá o meu espirarucu e os pintados aí eu tenho uns quatro quatro pangácio aí mais ou menos de três quilos e 500 para cima e tá o espirarucu aqui também é fiquei com alguns passei eu tava com bastante é não dava para ficar todos aqui no meu quintal que o meu foco maior é a criação de chila porque para mim vender inspiraram por mais é hobby eu gosto e já já criou pirarucu aí uns 17 anos mas eu comecei mesmo a aprender sobre eles aí tem uns 10 anos 10 para 11 anos mas é sempre eu tenho eles às vezes vendo aí os pintados pintado também é só hobby tá deixando o sistema eu gosto muito de trabalhar com pintado também é fica aí um tempo depois quando chega dois dois quatro quilos eu vendo os cara bota proposta bota proposta aí eu já perdi uma vez aí quando o cara ofereceu ficou oferecendo botando oferta não vendi passou um dia no terceiro dia começaram morrer todos não sei o que foi usei um monte de remédio de remédio não deu certo morreu mesmo então eu já fico meio com medo quando tem essas propostas aí o cara insiste muito sempre me traz problema eu já deixo com água verde aqui porque quando chega outra pessoa falando diferente é quem está acostumado a criar peixe aí há bastante tempo sabe que o peixe ele associa a voz da gente com quem alimenta ele quando chega outra pessoa conversando sem ele não sobe dificilmente esse peixe de grande porte vai subir beleza aí como é que tá o o tanque da escarpinha tem bastante grupo galera vocês vai dar para focar é tem golpe aí eu acho que tem mais de um milheiro de grupo eu mais tem bastante e aí tem uns masturvira tem uns pagrezinho aí também se alimenta bastante deles e também tem 16 mil litros que também os pintados pirarucuia a chambatinga e 4 panga grande esse lago que meu ele ele fica em torno aí de 94 mil litros mas eu sempre deixei com 90 já deixei até com 80 mil litros aí bem baixo porque teve um tempo aí que as curimba pulava muito até então eu tirei elas daí eu perdi bastante ela estava pulando o lado com 40 centímetros lá eu baixei água aí ficou quase 60 para 70 centímetros e com a tilápia e pode ficar na borda aí galera sempre fica fica suave a tilápia dificilmente ela vai estar pulando sei que fica muito cheia em caixa d'água esse sistema aí no lago aqui como o espaço é bem grande esse lado é 15 e meio por quatro quatro e meio tem uma parte que chega de 5 metros de laguna elas fica super bem pode estar cheio até na borda aí com dois centímetros elas não pulam mas aí já os piau as curimba elas têm esse esse problemazinho aí de querer pular ali as cascatas desligadas só um bico d'água ali jogando essa outra tá com fluxo menor também a bomba tá jogando no mínimo que é 10 mil litros e lá pia são pita eu tenho 100 sei lá que são pita e a comum aí eu não tenho contigo eu tenho alguns pintado aí fica no fundo e tem o 250 panga nesse tanque e pequeno também peguei recente agora é primeiro dezembro no dia 12 o último que eu peguei tá bem da hora tá assistir lá que o pessoal fala que elas alguns cara fala comenta aí eu não tinha muita experiência com ela eu tô com seis meses com essa estilápia mas achei super normal o crescimento delas é só mais ativa de que as outras e também é pelo que eu percebi elas não são chato com oxigenação igual a gifte que a gifte ela ela precisa de uma grande quantidade de oxigênio e já elas aqui é mais mais suave né pelo menos na minha região aqui foi super suave vi várias pessoas falando que ela é o crescimento dela é bem lento mais lento que eu achei muito essas coisas não cresce igual a gifte aí é tão até num tamanho bom aí de 500 gramas 450 gramas eu peguei elas pequenininha galera algumas pessoas aí lembra que eu acho que a galera do grupo viu que eu peguei elas aí com um centímetro e meio a dois centímetros mais ou menos peguei ela bem pequena comprei sem aí o cara mandou de belém não chegou nenhuma morte graças a Deus e ela já reproduzir como temos bagri lá ela ele sempre fica fica comendo e fica bem pouco bem pouco peixe mesmo mas tá suave é bom que não satura muito também eu tenho uns pintado menor que tem aí tem um pirarucu também pequeno agora eu quero quero trazer vou trazer mais cinco pirarucu pequeno mas vai para caixa alevinos aí de 15 centímetros mais ou menos que a eu quero fazer um teste a mancer na caixa d'água fica bem mansinho mesmo sei se eu vou ter tempo para fazer isso mas é vou tentar conciliar esse aí quero fazer um teste deles na caixa d'água aí para ficar mostrando aí para a galera que acompanha e gosta dos barrigudinhos como falou José aí galera é uma satisfação grande a gente vem alimentar esses peixes ele está comendo bem você joga ração joga cinco seis vezes eles comer bem isso aí é satisfatório demais que a gente vê que o trabalho da gente tá valendo a pena é oxigenação galera é muito importante é qualidade de água e a ração você tem que ter uma boa alimentação uma boa qualidade de água uma boa oxigenação e daí vou vai fluindo legal ao pirarucuzinho o pirarucu aí deve estar com uns 30 quase 30 centímetros uns 28 mais ou menos agora o outro que vem junto com ele nossa dá três dele aí já desenvolveu bem bem rápido mesmo logo ele achou os pialos de bobeira lá e começou comer e foi desenvolvendo né que esse peixe cresce muito ele chega a ganhar um quilo e 200 gramas por mês então ele arrebenta muito rápido com 28 dias ele cresceu monstro monstro mesmo é com 28 dias comigo aqui galera não de nascida esses peixes eles têm uns três meses de nascida o outro já tá quase com uns uns três quilos quase três quilos não cheguei a pesar ele mas é logo logo eu vou pegar ele para pesar para ver os dias eu tenho a data aqui que foi que eles nasceram eu tenho até um vídeozinho aqui eu nem gostei da ninhada deles o pai deles nadando com eles eles em volta que o pai o pai que protege eles quando eles nascem é o pirarucu ele fica cuidando do ninho ali quando nasce é o pai que ele é a mãe ela não fica ali não fica por perto mas eles ficam sempre perto do pai então eu aposto esse vídeo eu nem postei ele foi bem curtindo então eu nem nem cheguei a postar esse vídeo pois é galera eu acho que é o segundo vídeo mais longo que eu já já fiz aí é que agradeço demais você está sempre sempre acompanhando aí galera dá uma força muitos não não vê né não não assiste todo mas eu sei que tem uma galera fiel aí que dá para me ver lá no no meu meu histórico lá tem uma galera boa que acompanha aí eu quero agradecer todos vocês que sempre assiste o vídeo todo aí galera gratidão mesmo é tô com os problemas vinha aí no youtube o pessoal fica denunciando cara conteúdo que não tem nada a ver com pornografia os cara fica falando é denunciar muita gente de má fé na galera e me prejudicou muito esses dias eu perdi bastante inscrição mas deus abençoe todos vocês aí eu mais com mais esse esse pequeno trabalho aí espero que vocês gostem se não gostar também tudo bem deus abençoe vocês da mesma forma e vou ficando por aqui galera deus abençoe todos grandemente e de vitória saúde beleza que o resto a gente corre atrás fique com deus e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.